Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanios, o Especulador. Olha aí, rapaz, não é o Exterminador mais não, agora é o Especulador. Por que estamos aqui, meus amigos? Para poder justamente fazer isso que o Alanios falou, especular. Pois saiu uma entrevista aí do nosso querido Ed Boon com o site do Terra, que foi feito lá na Brasil Game Show, inclusive, onde ele passou algumas informações ali, cara, bastante curiosas e interessantes, que nos levantou aqui uma pulguinha atrás da orelha, que a gente vai comentar aqui com vocês daqui a pouquinho. Só que antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, escrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei para poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanios. Bumbum está aí falando mais uma vez com essa galera, comentando sobre Mortal Kombat e sempre trazendo informações enigmáticas para a nossa cabecinha aqui, que nos faz pensar o que vem por aí, cara, no futuro de Mortal Kombat, até mesmo na Netherrealm, né, com jogos futuros. E eu te passo a palavra agora para você começar falando aí o que ele comentou, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, né, com o pessoal lá do Terra que deixou a gente encabulado, meu amigo. A gente vai dividir a declaração dele em dois momentos. O primeiro momento é a respeito de um ponto interessante, que é o Mortal Kombat 11 é, de fato, o fim da história do Mortal Kombat. Então ele fala, olha, a gente chegou ao consenso, está todo mundo feliz, com a ideia de que a história do Mortal Kombat acaba aí, acaba no Mortal Kombat 11. Não a franquia, mas a história do Mortal Kombat. Isso faz com que a gente comece a pensar em algumas coisas, né, que aconteceram aí, o rumo que as coisas tomaram para chegar até aí, e provavelmente o que será que dá para fazer, né, já que não acaba a franquia do Mortal Kombat. Então o que será que dá para fazer daqui para frente, né? Pois é, cara, essa declaração do Ed Boon me deixou bastante encabulado aqui, curioso também para o futuro do Mortal Kombat, porque ele comenta, né, que a história acabou ali no Mortal Kombat 11, como a gente viu, mas a franquia não, obviamente, né, porque o Mortal Kombat é o carro-chefe da empresa, é o jogo mais forte que eles têm, apesar de eles terem o Injustice ali do lado, mas o jogo de luta, cara, é o que sustenta a empresa, não tem como ser diferente isso aí. E ele falar que a história se encerrou por ali, abre várias possibilidades, como o Alanis falou, para a gente poder especular aqui. Então, cara, começando a especular aí sobre o que eles podem trazer para o Mortal Kombat em termos de história depois do Mortal Kombat 11 aí, a gente sabe que a Netherrealm, ela tem um multiverso ali gigantesco, a gente pode perceber isso aí com o reboot que eles fizeram, mas sem abandonar, sem descartar totalmente aquela linha temporal do Armageddon que aconteceu ali. Não, ela está ali, só que eles linkaram isso com a nova linha temporal. Então, como houve o reset no final do Mortal Kombat 11 da história ali, eles podem muito bem, a partir daquele ponto, construir uma nova história, daí o Ed Boon ter falado que acabou, porque realmente acabou, ele resetou o tempo ali, entendeu? A crônica fez aquilo. E o Liu Kang ia reconstruir o mundo ali à sua maneira. Então, isso já pode ser um indício de uma nova linha temporal que vai começar aí, uma nova história e tudo mais, com novos acontecimentos aí diferentes do que a gente já conhece. Ou não, eles podem ir para um lado totalmente diferente, aconteceu o reset ali, e eles pegarem ali uma nova história com esses mesmos personagens e contar ela, entendeu? Embora eu acho pouco provável que essa segunda opção aconteça. O meu chute, na verdade, é que eles possam utilizar isso para contar a parte do Mortal Kombat que a gente não conhece, que é tipo, como que era na época do Great King lá, como foram os primeiros Mortal Kombat que eles participaram. Dá para fazer uma coisa bem legal, pegar os personagens que a gente já conhece, né, Scorpion e Sub-Zero, e passar o manto para outros personagens, que não são o Hanzo, nem o Bi-Han, nem o Kai-Liang, podem ser, tipo, os mestres desses caras, o pai, por exemplo, do Bi-Han e do Pai-Liang, sei lá, alguma coisa assim, mostrar os Cryo Monsters em Outworld, tá ligado? Porque a gente sabe agora que eles vêm de lá, então a gente pega ali o primeiro Sub-Zero que não era da Terra e tal, e trabalhar um pouco em cima disso, sabe? Fazer uma história mais de origem aí, trazendo esses pontos que são muito legais, assim, os pontos de origem que tudo que a gente tem hoje vem daí. Eu acho que eles não se arriscariam tanto nesse ponto de colocar essas histórias como parte de um jogo principal, né, de jogo de luta, tipo Mortal Kombat 2, assim, porque eles têm esse costume de trabalhar os personagens que aparecem no roster principal em cima da história. Se eles pegarem essas épocas aí, que seria realmente muito interessante deles explorarem, vai faltar muitos personagens que não aparecem nessas épocas, então eu acho que eles teriam que quebrar um pouco esse padrão de personagens que aparecem na história, aparecerem no roster principal, e trazê-los ali independente do que for, ou se eles forem seguir, eles vão ter que realmente pegar ali todos aqueles personagens que a gente conhece e criar uma história nova em cima disso. Porque, nossa, seria muito legal eles explorarem origens, assim, igual você tá comentando, coisas que a gente gostaria muito que eles aprofundassem, mas eu acho que eles vão acabar deixando isso pra algum tipo de jogo futuro que eles devem estar planejando, a gente não sabe, algum jogo de aventura, um tipo um Xolimongos, alguma coisa do tipo, sabe? Eu acho que eles vão jogar no seguro mesmo, pegar os personagens que eles já têm ali e criar uma nova história em cima disso, e deixar essas histórias paralelas pra poder contar em outros tipos de jogos. Na franquia principal, eu acho que eles vão continuar nesse esquema de utilizar todo mundo mesmo. Só que tem uma outra declaração do Ed Boon aí, também, que deixou a gente bastante encabulado, né, Alanius? Que ele comenta lá, durante a entrevista do Terra, que o Mortal Kombat tem muita coisa por vir ainda, ele comenta que ano que vem nós teremos aí mais personagens pra poder sair, que a gente sabe que tem o Joker pra poder vir ainda, tem o Spawn, que vai chegar também no mês de Março, provavelmente vai ser anunciado um Combat Pack 2 no ano que vem ali, depois que o Spawn for lançado e tudo, porque eles não vão parar de alimentar o game nesse período, entendeu? Não, eles querem estender a vida do Mortal Kombat 11, então eles vão continuar alimentando ele o tempo todo. Só que aí ele comenta que, além disso, dos personagens e tudo mais, ele fala que Mortal Kombat vai ter uma grande surpresa para os fãs no ano de 2020. Então isso, a parte do que ele falou ali com relação a personagens. Então, da forma como tá a frase ali, como ele comentou, eu não acredito que as grandes surpresas sejam algum personagem que a gente tá querendo, não. Porque um personagem não vai ser uma grande surpresa, a gente espera que venha novos personagens, novos lutadores. Eu acho que é algo a mais, de repente, talvez aí, um modo de jogo, igual a gente tava especulando bastante no início lá, eles trazerem os Mortal Kombat clássicos remasterizados dentro do Mortal Kombat 11, a aparição de um Shaolin Monks remasterizado mesmo aí, o que eu acredito que não vai acontecer, porque eles não vão anunciar um jogo novo agora, provavelmente alguma coisa dentro do Mortal Kombat 11 mesmo, trazer de volta o Friendship, alguma coisa que o pessoal tem pedido muito na comunidade, né? Pô, volta o Friendship, Bay Ballet, algumas coisas assim, eles optarem por dar esse presente aí pros fãs também, eu penso em algo nessa linha, cara. Mas eu tô mais inclinado pra essa opção dos jogos remasterizados, Alânio, dentro do jogo mesmo ali, os clássicos. Olha, eu super quero que tenha tudo remasterizado, sabe? Eu não acredito também que a grande surpresa seja um personagem, o Zoukombat Pack. A gente comentou sobre uma entrevista que o Ed Bum deu na BGS, uma outra mídia, e ele falava nessa entrevista que o Combat Pack 2 confirmado. Então, se ele já confirmou o Combat Pack 2, eu acho que não faz sentido ele pegar e falar, não, vai ter surpresa, entendeu? Isso não é surpresa. É, são mídias diferentes, são, mas não faz sentido pegar e falar, não, essa aqui eu falei que era surpresa porque eu tava conversando com eles e eles não sabiam, sabe? Agora, o que é essa grande surpresa, cara, tem tanta coisa que eu quero que seja. Eu gostaria muito que fossem os jogos antigos remasterizados aí. Eles lançaram ali no Arcade Collection, eu acho que fazer um remaster desse Arcade Collection, trazendo tudo, os negócios em HD, sabe? Seria muito legal isso. É algo que a gente não esperaria, porque já deram um banho de água fria na gente por conta disso, entendeu? Naquelas especulações que estavam rolando há muito tempo atrás, daquela galera que fez aquela remasterização do Mortal Kombat 1A que foi pro ralo, entendeu? Então, ninguém tá esperando isso. Tipo, tirou de cabeça, né? Então, é o que eu consigo imaginar. Ele não especifica se a surpresa tem a ver com o modo online do jogo, se é um conteúdo adicional, qualquer coisa do tipo. Ele não especifica, ele nem vai especificar, porque ele não é bobo. Não dá pra saber, cara. Mas são essas coisas que a gente consegue pensar no momento pra poder passar aqui pra vocês. Tem a outra questão aí dos minigames, né? Será legal pra caramba aí que eles trouxessem também os minigames e tal? Que fazer tudo nesse sentido. Agora, jogando um pouquinho de água fria aí, né? Nas nossas expectativas aí. A gente precisa lembrar, pelo histórico de Combat Casting, inclusive, que todas as vezes que eles falaram nós temos uma grande surpresa pra semana que vem, a gente ficou esperando e não veio nada de bom. Era grande surpresa pra eles. Eles estavam felizes por conta que eles desenvolveram o negócio, mas pra gente mesmo que joga e tal, não tinha nada de bom, entendeu? Então, grande surpresa, eu não sei até que ponto que tem realmente uma grande surpresa esperando pela gente. Ou vai ver, tudo isso que a gente tá falando aqui realmente não vai acontecer e eles tragam algo novo pra franquia aí, entendeu? Algum conteúdo, sei lá, eu vou poder incrementar mais ali a jogatina. Mas só nos resta esperar aí mesmo, meus amigos, agora a gente passa a palavra para vocês que estão assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham que pode ser essa grande surpresa que o Ed Boon tá falando que estão preparando aí pro ano que vem. Vocês acham que pode ser realmente algum personagem, esses jogos remasterizados chegando aí pro Mortal Kombat 11 como um menu adicional, pra onde vocês imaginam que a história do Mortal Kombat vai agora que o Ed Boon comentou que a do 11 encerrou, mas que a série ainda vai continuar. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fumos! Fumos!